Como Deus é a paz, o seu poder, foi nada de você que acredita, que Jesus está vivo e que presente está. E não pode impedir o trabalho de Deus, se ele quiser o seu amor, o seu poder, foi nada de você que acredita, que Jesus está vivo e que presente está. E não pode impedir o trabalho de Deus, se ele quiser o seu poder, foi nada de você que acredita, que Jesus está vivo e que presente está. E não pode impedir o trabalho de Deus, se ele quiser o seu poder. E não pode impedir o trabalho de Deus, se ele quiser o seu poder. E não pode impedir o trabalho de Deus, se ele quiser o seu poder. E não pode impedir o trabalho de Deus, se ele quiser o seu poder. E não pode impedir o trabalho de Deus, se ele quiser o seu poder. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal